O Eruela não chegou a atuar no time principal do Ajax com frequência Ele atuou no time B do Ajax e jogou a segunda divisão do campeonato holandês Então ele não conseguiu ter uma chance no time principal do Ajax Esse é um primeiro detalhe Segundo detalhe, o Edilson é o titular do Mano Menezes E ponto final Por vários motivos Pela experiência, por ser um homem de confiança do Mano Menezes Chegou ao Cruzeiro para resolver o problema da lateral direita E de fato ele resolveu O torcedor ele pega muito no pé do Edilson Porque quer aquele Edilson do Grêmio Um Edilson campeão, tem a imagem do Edilson campeão Mas o Edilson é um jogador importantíssimo Em jogo grande ele se destaca Ele é um cara que não afina nas medidas Ele sempre busca o jogo vertical Ele é um atleta experiente, ele é cascudo A palavra é essa Ele dá vacilo, como todo outro jogador também vacila Ele vacilou contra o Boa Esporte Isso custou ao Cruzeiro um resultado positivo O Cruzeiro apenas empatou Mas o Edilson é o titular do Mano Inclusive o Mano citou isso na coletiva Após a vitória contra o Vitor Novo É bom ter um jogador como o Ere Ruela no elenco? Claro que é bom Porque coloca a pulga atrás da orelha do Edilson E do próprio Mano Menezes O Edilson vai ter que segurar Ter um jogo de cintura maior Porque a titularidade dele não é mais uma titularidade fácil Como foi na última temporada O Cruzeiro não vai precisar mais improvisar um rolante Para jogar como titular na lateral direita Apesar de ser um jogador que se destacou Seja no meio campo ou na lateral Que é o Lucas Romero Que é um jogador diferenciado também Vai ganhando mais espaço Não é titular por questões hierárquicas do grupo Como é que o Mano vai tirar o capitão Que é o Henrique Muita gente critica o Henrique O Henrique também é um jogador importantíssimo É um ponto de equilíbrio É um jogador cascudo Vai jogar Libertadores com jogador novo? Vai tomar para dentro Não tem jeito Libertadores Eu vou falar uma coisa aqui Não é preciso de malandragem A gente viu isso O Boca Juniors foi malandro demais contra o Cruzeiro O River Plate em 2015 foi malandro demais contra o Cruzeiro O San Lorenzo em 2014 foi malandro demais E o Cruzeiro caiu na malandragem Por que que contrataram jogadores que falam castelhano? Trouxeram o Mancoedo Para tentar Lógico, eu não estou falando que era só por isso O Mancoedo não rendeu no futebol brasileiro Mas trouxe o jogador assim Para tentar fazer uma pressão também na arbitragem Para fazer pressão na arbitragem Ele não rendeu Passaram ele no cobre, vendeu e pronto Já está lá no futebol mexicano Então o Edilson é o titular da lateral direita Isso não tem o que dizer Nesse momento é o Edilson Não será o Orejuela O que vale é O Cruzeiro tem agora um bom jogador Para fazer sombra na lateral direita Tem também um ótimo jogador Para fazer sombra na lateral esquerda Que é o Dodô A gente estava falando de base Tem o Rafael Santos também Que está sendo aproveitado no elenco principal Está treinando com o grupo Para tentar uma oportunidade na lateral esquerda Então o elenco Apesar de ter perdido o Arrascaeta Que é um jogador também muito bom Mas não chega a ser fora da curva O Cruzeiro pode encontrar outras peças para substituir E isso não é cuspiro prático meu Falando que o Arrascaeta é um jogador ruim Não, ele é um jogador muito bom E o Clube do Flamengo vai ter que ter paciência Para aturar um pouco do acende e apaga do Arrascaeta O Cruzeiro teve muito isso Tiveram paciência para que ele chegasse onde ele chegou Só que o Cruzeiro consegue encontrar O David é muito bom jogador O David é um outro jogador comparado a ele A temporada passada Ele machucou, beleza Mas ele começou fazendo ótimos jogos É um jogador vertical Jogador que vai buscar o jogo Vai buscar o ataque Ele sabe jogar Então tem que ter paciência Então se o Cruzeiro não teve paciência com o Arrascaeta Por que também não ter com o David? Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate O Cruzeiro é um jogo de 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 jogo